Tio Chico, seu lascado, boa noite. Eu vou mandar uma história aqui do Longin com o Reino de Jaws, contando a minha saga com a Triumph. Não sei se eu vou para a JTZ, estou pensativo ainda. Eu encomendei uma Speed 400 logo no lançamento. Paguei os mil reais lá, só que os mil reais hoje já é o de menos, por assim dizer. Ela não acaba nem sendo o maior problema. Porque eles prometeram para março, de março pulou para maio e de maio. Pode ser que fature em maio e faturando é de 20 a 30 dias ainda para chegar. Todo mundo está nessa mesma situação e o que eu acredito é que eles tinham a certeza de que não ia dar para entregar essa moto em março, desde o começo. O senhor fez um vídeo um tempo atrás achando que de fato tinha sido burocracia e tal. Pode até ter tido algum embaraço com burocracia, mas eles tinham certeza que não iam entregar essas motos em março nunca na vida e fizeram esse negócio mesmo para se fosse um Arras de 10%. Muito mais gente não ia ter entrado ou já ia ter pedido dinheiro de volta. Mas como são só mil reais, são apenas mil reais por assim dizer, então muito mais gente acaba falando Ah, deixa lá, vou esperar mais um pouco, vamos ver o que vira. Porque se você não for comprar as Triumph 400, ou você vai para a bajagem, ou não tinha no que entrar na mesma categoria de preço. Você ia ter que colocar muito mais ou um pouco mais para ir para uma Kawasaki, que mais é motor bicilíndrico, girador para a rodovia, ou muito mais ainda para ir para uma CB500, tem a BMW Baby GS, que está meio deslocada no mercado, porque é um motor de 34 cavalos, por 38 mil quando está sendo vendido o preço normal, teve promoção dela por 35, mas não sei se vale a pena também, e na época tinha Zonts 310, que ninguém sabe ninguém viu, o fato é que sumiu, Zonts 310 foi uma coisa meio esquisita aí da JTZ. Aí eu estava fazendo uma caminhada domingo, passei em frente de uma concessionária JTZ que tem aqui no Reino de Jaus, para minha surpresa, tinha duas Zonts 350 ali, já pronta entrega, umas cores feias que doía. Por isso, foi um dos principais motivos de eu não me interessar, as cores e os modelos também não eram do meu interesse. Mas me impressionou muito, porque a JTZ mal lançou as motos e já tinha para comprar aqui em Jaus, que é um reino distante para caramba, para comprar a pronta entrega ali, só pagar, montar na moto e levar embora. Aí eu dei mais umas pesquisadas na internet sobre Zonts, o algoritmo me jogou na concessionária Zonts de Arassatuba, beleza, entrei em contato com a Zonts de Arassatuba, eles tinham mais cores disponíveis e para a JTZ, lei Ferrari de Fufu é Fufu Menthol. O cara de Arassatuba falou que me vendia e que me entregava a moto aqui em Jaus, mesmo sendo uma cidade diferente, outro DDD, 115 km de distância, o cara de lá fazia negócio comigo numa boa. E tanto a concessionária aqui em Jaus. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Menthol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta, o Fufu Menthol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais! Rapaz! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Menthol Trozoba Megazord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes com sua fórmula potente à base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Menthol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar dos seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Menthol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. De distância, o cara de lá fazia negócio comigo numa boa. E tanto a concessionária aqui em Jaus quanto lá em Araçatuba, tudo sem ágio. bom, como não é de surpresa de ninguém, na concessionária aqui de Jaus, o vendedor acha que a primeira revisão de mil quilômetros vai ficar 250 reais e a segunda revisão com 6 mil quilômetros, ele acha que vai ficar mais 250 reais. Agora vai o meu pedido de ajuda. É até difícil para o senhor falar alguma coisa, mas eu vou, eu fico, eu espero, eu não espero. Moto é propósito? Não vou mentir, meu propósito é botar os alforges, botar o bauleto, botar a moça na garupa e fazer uma viagenzinha. Muito bom, velho, esse André maravilhoso só poderia ser do reino de Jaus. Lembrando que o rei e a rainha são da família Caravieri, a nobre família Caravieri do reino de Jaus. Bom, André, é o seguinte, eu achei muito legal o seu comentário porque tem várias questões, né? Você vê que a lei Ferrari, muito bom, os concessionários da JTZ, da Raul Ju, né, Zontes, tô nem aí para a lei Ferrari, eu acho isso massa, eu acho isso bom mesmo, o pau tem que quebrar, a concorrência tem que comer aí no reino de Jaus, porque é tão longe aí, bicho, ó, para vocês entenderem, para chegar no reino de Jaus só quando tem lá o equilíbrio lá do negócio lá das coisas, que as brumas se abrem, entendeu? É porque o reino, ele é escondido entre as brumas. Mas enfim, então, você me perguntou se vai, se fica, para onde que faz, mas sua proposta é botar o alforge, botar as malas aí, viajar com a patroa? Cara, compra, leva, porque a moto é boa, mas, pense o seguinte, compre uma Zontes para usá-la, porque se você vai, pô, me arrependi, quero vender no ano que vem, você vai perder dinheiro. Você vai vender por 25 mil a 20 mil reais, 20 a 25 mil reais, é isso. Você vai pagar 35, 36, 37, e você vai vender no ano que vem, se você pensar em vender um ano depois, você vai vender por 20, 25, é por aí. Então, se você realmente quer comprar essa moto para rodar, para usar, para fazer valer, compre, a moto é boa, tem 40 cavalos, dá para viajar, é uma moto boa. Em relação às Zontes, eu não tenho medo de indicar, não, a moto é boa. E o preço, dependendo do valor que você viu lá, e eles disseram que entregam ainda no reino de Jaws, rapaz, leva. Mas você precisa também se atentar aos preços de manutenção. Os preços de manutenção e o período de manutenção da Zontes não são bons, até agora. Neste momento, você faz manutenções de 3 em 3 mil quilômetros num curto prazo. Lá no site da Zontes, você pode ver qual é o período. Se você entender que está de boa, você, pô, não, está de boa, eu rodo pouco, está dentro da minha situação, e o custo disso também eu consigo arcar. E o seguro, eu vou te mandar o contato do Renan da BNP para você fazer a cotação do seguro. Avance, compre a moto. Vai usar, compra para usar e não para revender, compre. Consegue pagar os valores de manutenção, beleza. A moto é boa, entendeu? Então, eu, se eu fosse você, caso dê tudo positivo, eu compraria a Zontes. Um beijo. E aí 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 E aí